RENOVE A SUA CASA AGORA NO FESTIVAL DE CORÊS DO LOJÃO DA ECONÔMICA Aqui tem tinta branca interna por R$ 84,90 Esmalte sintético prêmio com secagem rápida é só R$ 31,90 Massa corrida e quine fica R$ 64,90 Aqui você faz a cor de tinta que quiser com 20% de desconto E mais toda loja em até 10x sem juros Vem pro Festival de Cores do Lojão da Econômica Mania de vender barato Viu só? Já estamos de volta aqui com o nosso programa Desse domingão dia 3 de março recebendo o Fábio Carneirinho Eu quero aproveitar e pedir aqui uma salva de palmas para essa turma Eu estava tentando lembrar que a última passagem do Fábio Carneirinho aqui no programa Você lembra exatamente pelo menos o mês, o ano? Eu acho que foi março de 2023 Março ou abril Pronto, então está fazendo um ano, um ano Um ano da passagem, não é isso mesmo, Celso? Confirma Confirma A gente tem a alegria de receber aqui Quero pedir uma salva de palmas Rabinho aqui no Triângulo Acompanhando o Fábio Carneirinho Leo Beleleu Nasabumba, bebê Esfilazine Melusa Sanfona em voz, a fera O Faixa Preta Fábio Carneirinho Tarja Preta, acho que combina mais Seria o Tarja Preta, né? Olha, falar em Faixa Preta Quero convidar aqui Para fazer a entrega do troféu Programa Quentos e Contos Que nesse ano de 2024 Homenageia a Cisão A Cisão A Cisão Chega aos 63 ou 64 anos de carreira Eu tenho a alegria de encontrar sempre nos eventos A Cisão aqui na Paraíba, Pernambuco E é sempre a mesma alegria A mesma sede de vida É um dos nossos mais justíssimos homenageados Dando nome ao troféu do programa Quentos e Contos E quem vai lhe entregar o troféu Programa Quentos e Contos 2024 É a nossa amiga, a querida empresária Geórgia Vila Vem pra cá Até levantar aqui também Ela faz a entrega do troféu Deixa eu fazer esse registro aqui Junto com o Geórgia E com o Fábio Carneirinho Ali em Cabo Zelão Vamos fazer a foto Olha ali pro Cabo Zelão Cabo Zelão O maior inspetor do quarteirão Obrigado, Geórgia Beijo no coração Posso colocar aqui na mesinha Troféu Quentos e Contos 2024 A cisão Ao Fábio Carneirinho Fábio Quero lhe agradecer em nome da família Quentos e Contos Da TV Correio Por voltar ao programa Nos dar alegria E levar pra Os nossos telespectadores Pra Paraíba inteira Toda a sua musicalidade Todo esse talento O respeito O zelo que você tem com a nossa música E desejar o melhor da vida Que Deus continue abençoando Levando o Fábio Carneirinho E trazendo de volta pra gente Levando pro mundo todo Mas trazendo o homem de volta Não quero mais demorar um ano Pra vir não Quero vir pelo menos duas vezes no ano Viu, Pedro Fernandes Olha aí, poeta, missão Fábio Fábio, na internet A gente encontra todo o trabalho Do Fábio Carneirinho também Arroba Fábio Carneirinho Em todas as plataformas Ou no nosso site Fábio Carneirinho .com.br O homem, o homem É preparado, viu Vai no site Fábio Carneirinho .com.br Instagram, Facebook Qualquer outra plataforma Arroba Fábio Carneirinho Você vai encontrar a fera Irmão, obrigado mais uma vez Deus conto lhe abençoando Eu vou pedir Pra que você encerre o programa Tome conta do programa Agora até o final Você, o Robinho e o Léo Beleléu E eu vou me despedir Da galera que tá em casa Mas o programa não acaba aqui Vocês vão ficar com o Fábio Carneirinho Pode ser, meu irmão? Pode Deus lhe abençoe Obrigado mais uma vez A você de casa Desejar uma semana De muita paz E bênçãos E sempre elevar Os pensamentos aos céus Agradecer ao nosso Pai Celestial Pelo dom da vida Pedir sempre proteção Muita saúde E paz E bem pra todos nós No próximo domingo Estarei de volta Se assim o nosso bom Deus Nos permitir Fiquem agora Até o finalzinho Do programa Com o Fábio Carneirinho Ótima semana a todos Obrigado minha querida E minha amada Paraíba Valeu gente Valeu pessoal Fábio Carneirinho Valeu Fui num forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró No forró No forró Ninguém botou No forró Ninguém mandou No forró Ninguém botou No forró No forró Ninguém botou No forró No forró Ninguém botou No forró Ninguém botou No forró No forró Bora Celso Meu irmão Seu Malaquias E Maria Benta Fazer me mata Com seu peba Na pimenta Zé Caxanga Era o tocador Mas só tocava Ninguém botou Ninguém botou No forró No forró Ninguém botou No forró No forró Muito obrigado gente Muito obrigado O que é isso? Oh mana Deixa eu ir Oh mama Eu não vou só Oh mana Deixa eu ir Forró Para cá do Caicó Forró Para cá do Caicó É Já que o prêmio É o prêmio A cinzão Vamos lembrar do mestre No forró Pode balançar Teu corpo bonito Menina Teu chegadinho Me ensina Eu te ensino a forró Vem a cada nada Me matar de beijo Passe o pente Água de cheiro Vem ligeiro Digu-digu Pode balançar Teu corpo bonito Menina Teu chegadinho Me ensina Eu te ensino a forró Vem a cada nada Me matar de beijo Passe o pente Água de cheiro Vem ligeiro Digu-digu No baco Baco Dos abombunha Conheco Na sanfona Em uma dama Sai para rajar os pés Tear do chinelo Limar do sanfoneiro O breque Vem ligeiro Na pancada Dos coitês No baco Baco Dos abombunha Conheco Da sanfona Em uma dama Que sai para rajar os pés Tear do chinelo Animando o sanfoneiro O breque Bem ligeiro Na pancada Dos coitês Baco Baco Dos abombunha Conheco Da sanfona Em uma dama Que sai para rajar os pés Tear do chinelo Animando o sanfoneiro Na pancada Dos coitês Pode balançar Teu corpo bonito Menina Teu chegadinho Me ensina Eu te ensino a forrosar Vem a cada nada Me matar de beijo Faça o pente Água de cheiro Brinde Cheiro Digu Digu Pode balançar Teu corpo bonito Menina Teu chegadinho Me ensina Eu te ensino a forrosar Vem a cada nada Me matar de beijo Faça o pente Água de cheiro Vem ligeiro Digu 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 Tá No baco Baco Dos abombunha Conheco Da sanfona Em uma dama Que sai para rajar os pés Tiago Chinelo Animando Bate o beco Bem ligeiro Na pancada Dos coitês Dos coitês Você tem que ter jogo de cintura Olho na mistura E não se incomodar De vez em quando nessa vida A gente engole um caô Pra se arrumar, pra se arrumar Pra namorar, pra namorar Pra ser feliz Pra ter feliz Pra ter amor Pra se arrumar, pra se arrumar Pra namorar, pra namorar Pra ser feliz Você tem que ter jogo de cintura Olho na mistura E não se incomodar De vez em quando nessa vida A gente engole um caô Pra se arrumar, pra se arrumar Pra namorar, pra namorar Pra ser feliz Você tem que ter amor Pra se arrumar, pra se arrumar Pra namorar E aí, ó, isso aqui vai melhorar Se a gente se encontrar Era bom que fosse já Você quer, eu também quero Tá faltando conversar Mas isso aqui vai melhorar